Brutamonte, gigantesca, potente, agressiva e tecnológica. Essa aqui é a Ram 1500 Rebel. Fala galera, beleza? Eu sou André Deliberato e hoje aqui no canal da WebMotors você vai conferir a avaliação da Ram 1500 Rebel. Então se você é novo por aqui e ainda não for inscrito, não esquece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação porque a gente tem vídeo novo toda terça e quinta para você. Bom, agora a gente vai dar aquele 360 pelo carro para falar das qualidades e das virtudes e dos pontos falhos da picape, começando pelo visual. A picape, para começar, a gente precisa ponderar que ela é gigantesca. São 5,93 metros de comprimento, quase 6. Ela tem 2,9 de largura, 2,1 de altura, ela é muito alta e ela tem 3,67 metros de entre-eixos. Para se ter noção, um Fiat Mobi inteiro tem 3,59. Então desse eixo da frente até o eixo lá de trás, cabe um Fiat Mobi para ter noção do tamanho dessa picape. Ram é carneiro em inglês, então tem alusões a um carneiro aqui na frente, você vê o nome da picape ali, Ram, nome da marca. E aqui embaixo você tem alguns engates, alguns ganchos para você utilizar em uma expedição ou em uma situação mais off-road. Esse é o resumo aqui da dianteira, que tem esse capô bem grande também, o motor V8, saídas de ar para resfriar o motor, inclusive aqui em cima também. E aqui você vê a inscrição M5.7, que é a capacidade cúbica desse motor bem grande. Bom, seguindo aqui pela lateral, a gente destaca em primeiro lugar a altura da picape, ela tem 2,01 metros. Outro charme nessa configuração é quando você abre a porta, o estribo desce para você pisar, para você não ter dificuldade de subir. Seguindo aqui pela picape, a gente vê as rodas de 18 polegadas, são calçadas por pneus de uso misto. E outra coisa muito legal aqui na caçamba, tanto desse lado quanto do outro, é esse compartimento que a Ram chama de Ram Box, está até escrito tanto aqui fora como aqui dentro. É um espaço que tem mais de 100 litros, é maior que muito porta-mala por aí, tem bastante capacidade, que é impermeável, então você consegue colocar gelo aqui dentro. Vamos supor, você vai passar um churrasco, você vai viajar com a família e está sem o famoso cooler ou isopor para colocar a sua bebida, você enche aqui de gelo, coloca a sua bebida aqui, fecha, deixa o carro na sombra que vai ficar bem geladinho. Chegando aqui na traseira, completando o nosso 360, a gente tem esse belo visual, essas lanternas bem esportivas também, principalmente por causa dessa parte central pintada de preto, mas o meu destaque vai para esses canhões aqui dos dois lados, na parte de baixo que são as saídas de escapamento que faz o ronco desse motor V8 rugir alto. Agora, outra coisa muito legal aqui atrás é o seguinte, ela abre tanto assim, como assim, no modo armário, assim como a Fiat Toro também faz, o que é muito legal e muito versátil. Acho que um outro grande destaque dessa picape, além de toda a esportividade e da capacidade off-road que ela tem, é o conforto para os ocupantes, para cinco pessoas, até porque aqui tem três lugares, embora caibam quatro adultos aqui se sentados de forma mais apertada. E antes de eu mostrar tudo o que tem ali na frente, no painel, eu vou mostrar para vocês um pouco desse espaço traseiro e tudo que quem senta aqui atrás tem de bom. Como a gente comentou, esse carro tem mais que um Fiat Mobi de entre-eixos, são 3,67 metros, então é óbvio que o espaço para quem senta aqui atrás ia ser bom e vocês vão reparar que aqui embaixo o assoalho é plano, ele não tem um túnel central, até porque esse carro é feito sobre chassi, ele não é um monobloco, então é muito confortável quem senta aqui atrás. Eu estou aqui, esse banco está ajustado para uma pessoa alta e olha só, falta quase um palmo para o meu joelho. Cabe outra pessoa aqui com espaço para a perna, cabe uma terceira também com espaço, todo mundo tem uma boa área ainda aqui para a cabeça, o teto solar vem até aqui atrás, quem vem aqui atrás também tem luz e cortesia para fazer uma leitura, por exemplo, um espaço para você pendurar uma roupa, se for o caso, e aqui no meio você tem porta-objetos, porta-copos, um espaço para você colocar, por exemplo, um outro objeto, quatro entradas USB, são duas normais e duas do tipo C, aquela USB mais nova, você tem aquecedor desse banco e desse banco, dos dois bancos laterais, uma tomada de 115 volts e ainda saídas exclusivas de ar, é muita coisa para quem vem aqui atrás. Ah, e tem mais um detalhe, se você estiver em duas pessoas, dá para você abaixar isso aqui, ainda você tem mais porta-copos e um descansa-braços. Bom, mas na verdade a gente falou do espaço traseiro ali, mas o que pega aqui na RAM, o que importa mesmo, é a quantidade de coisa que tem para quem dirige e é aqui na frente que tudo acontece. A gente vai começar falando sobre o lado esquerdo aqui do volante, antes de entrar diretamente para falar do volante e sobre esse painel grandão. Aqui do lado esquerdo, o carro reúne os comandos do farol, está tudo aqui numa chave giratória, vocês estão vendo aí nas imagens, então você tem aqui o farol baixo, a luz de posição, o farol alto e também a luz automática, já que ele tem um sensor crepuscular. Um pouco mais para baixo, o freio de estacionamento e do lado do freio de estacionamento, ele tem dois botões que regulam a altura do acelerador, então você consegue regular a altura do pedal se você for mais baixo ou for mais alto e também o botão que liga e desliga a tomada de 115 volts que tem no RAM Box do lado esquerdo da caçamba, aquele que a gente já te mostrou. Saindo aqui do lado esquerdo e chegando aqui no volante, a gente tem que falar sobre tudo isso que ele oferece para as mãos do motorista, para quem está dirigindo, para não perder tempo de vir aqui até a central multimídia. Começando aqui pelo lado esquerdo, ele tem os botões que controlam o computador de bordo ali atrás, uma tela colorida central, ele não é 100% digital, os dois lados, as duas extremidades do quadro de instrumentos são analógicas e só a telinha do meio ali é colorida e digital e você controla tudo por aqui, você tem um computador de bordo com até nove funções que são categorizadas por subespaços, então você tem um sistema de computador de bordo ali bem completo e mais do ladinho aqui desses joysticks aqui, esses cursores de direção, você tem um sistema para ligar e desligar a ligação se você tiver com o seu celular pareado aqui no sistema e um botão de comando de voz. Aí no meio você tem o airbag, a buzina, claro, e aqui do lado direito tem todos os comandos do ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, você controla a velocidade do carro, a velocidade que você quer estar e você também seta a distância do carro de acordo com o modelo que está na frente, lembrando que ele tem os radares que permitem que você fique em uma determinada distância do carro à frente e apertando esse botão você diminui essa distância, apertando esse botão de cima você aumenta a distância, é um sistema semi-autônomo, o que faz da RAM mais um veículo semi-autônomo já à venda no Brasil. E aqui embaixo também tem um limitador de velocidade. Agora a gente termina as informações do volante e chega aqui, não, ainda não é a tela grandona, é uma outra central de comandos que fica do lado direito do volante, logo abaixo do botão de partida, lembrando que esse carro tem chave presencial e botão de partida, a chave inclusive está aqui. Abaixo do botão de partida você tem uma rodana giratória, que é justamente para você trocar a marcha, ela começa no P, como todo carro automático, aí você tem o R de ré, o neutro e o D de drive. Agora a gente chega finalmente nessa belíssima tela de 12 polegadas, que é posicionada na posição vertical, como a gente já viu em alguns carros da Tesla. Descendo aqui para a tela você tem os comandos analógicos, por botão do sistema de ar-condicionado, então você consegue controlar o ar, tanto apertando aqui de modo tátil na tela a configuração clima, como também apertando os botões laterais aqui da tela. Do lado esquerdo fica o ajuste de nível de ventilação, o sistema automático e a temperatura do motorista se o ar estiver no modo de duas zonas. E do lado direito fica o botão desembaçador dianteiro, traseiro, o botão de circulação interna e o botão que liga e desliga o ar-condicionado também. Aqui mais para baixo, ainda perto da tela, você tem um botão que liga e desliga o controle de tração, um botão que chama Tow Hall, que é justamente a configuração de reboque, você consegue controlar lá atrás algumas configurações para você encaixar um reboque e puxar, por exemplo, um trailer, é tudo por esse botão, a configuração é feita por ele e os outros dois são o sistema de estacionamento, tanto o traseiro e tanto o dianteiro que está aqui na última posição. Ainda não acabou. A gente tem que falar também sobre esse console central que é gigantesco e que a RAM diz que aqui, eu vou até levantar para vocês verem, cabe um notebook de 15 polegadas nessa posição, tamanha a distância que eu estou do meu colega que está aqui do lado. É muito grande. E não tem só um espaço gigantesco, você tem um porta-objetos, dois, três, quatro, mais dois porta-copos, mais um espaço gigantesco lá embaixo e aqui na frente você ainda tem um espaço para você colocar o seu celular e fazer com que ele se carregue sem fio, tanto na posição horizontal como na posição vertical. Se eu colocar ele assim, ele carrega e se eu colocar ele assim, ele também carrega. Bom, galera, agora a gente saiu para dar um rolê. Curiosamente, começou a chover bastante na hora e isso só reforçou as boas sensações que eu tive de acelerar a Ram 1500, porque mesmo com uma chuva forte como essa que a gente está enfrentando, deu para perceber que a acústica aqui é muito boa, o isolamento aqui sonoro em relação ao que se passa do lado de fora é muito bom. Isso até atrapalha um pouco quem curte ouvir o ronco visceral do V8, porque ela arranca forte. Ela tem aquele V8 poderoso, né, que faz você colar no banco e faz o sangue subir, só que isso diminui bastante quando você está com os itens todos fechados, mas mesmo assim você sabe que tem um V8 lá embaixo e isso é muito bom. É o único ponto contra que eu diria, de resto você arranca com um V8 que é fenomenal, que tem um poder absurdo de arrancada, é um carro muito forte e que é muito bem casado inclusive com essa caixa de câmbio automática de oito marchas que é aquela caixa tradicional da alemã, da marca alemã ZF, uma das melhores caixas de câmbio do mundo. A pergunta que você faz é essa ron anda e ela anda, mas anda muito assim e é impressionante porque esse carro pesa 2.610 quilos, são mais de duas toleradas e meia e mesmo assim você não sente todo esse peso quando você está acelerando o V8 que é muito bem casado como a gente comentou com esse câmbio automático de oito marchas que é progressivo quando você está numa tocada mais calma como eu estou agora e ele consegue também ser bastante esportivo quando você afunda o pé agora. Esse carro segundo os dados oficiais da própria Ram ele faz 5,3 na cidade com gasolina e 6,6 na estrada lembrando que ele bebe só gasolina. São números bem baixos claro, até porque a gente já comentou a gente está falando de um carro de mais de duas toneladas e meia e de 400 cavalos e aqui no computador de bordo a gente tem feito uma média parecida de 5 km por litro lembrando que a gente está rodando quase que 100% das vezes com mais de uma pessoa a bordo e com ar ligado. Bom, é isso meus amigos espero que vocês tenham curtido essa picape como a gente mencionou é um modelo que não é barato custa quase meio milhão e faz dela o fato dela ter chegado com esse preço com essa proposta e com essa potência de motor isso faz dela a picape mais rápida e mais potente que já foi oferecida no Brasil pelo menos nos últimos anos recentes. Então se você tem interesse na picape vale dar uma visitada na concessionária da Jeep da Ram afinal é a mesma marca do mesmo grupo perguntar sobre ela e colocar o nome no fim da fila até porque tem muita gente que está atrás dela não só por toda essa voracidade e essa fome de asfalto que essa Muscle Truck tem mas também pelo fato dela ser um carro familiar com bastante espaço para cinco pessoas uma caçamba gigantesca e muita força para você pegar a estrada no fim de semana. Bom é isso galera espero que vocês tenham curtido o vídeo da mesma forma que eu amei conhecer e dirigir a Ram 1500 Rebel pela cidade e para você continuar aqui no canal com a gente a gente vai deixar outros dois vídeos de picapes lindas e recém-chegadas ao Brasil que a gente testou recentemente a primeira é a Ford Maverick que meu parceiro Lucas Cage rodou há poucas semanas e a segunda é um teste que ele também fez com a Toyota Hilux SRX é isso mais uma vez obrigado pela presença e até a próxima que agora eu vou continuar o rolê e a segunda é um teste e a segunda é um teste e a segunda é um teste e a segunda é um teste